Música Ei, ei, esse é o clock que a T fala, ei, ei Tá ligado, fazendo freestyle, meu mano, o Otácio sensei Olha na pé, flow ou pochete, tá ligado, sabe como é Você é fraco pra caralho, seu tap voando parece axé Ei, tá ligado que eu faço bagulho, mano, você não manja do flow, show Tá ligado no mic, vão mano, você sabe que o gust dá show Ei, você tá ligado, mano, com o gust você rima slow Pode vir com os kit no outfit, quem ganha é a rima, melhora quebrou Ei, você tá ligado, mano, na moral, aqui no mic Até porque é o quebrada, meu mano, espancando o mano do hype Ei, pode mamar os caras da aldeia, o ato é o jurado Que eu faço fazendo freestyle, meu mano, por isso que o meu verso é bem mais honrado, pô Ei, outfit é teu cu, tá ligado, mano, que eu tô de pé Quero que se foda a sua pente e a minha, sabe por quê? Trajado de fé Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá sentindo Segura essa conta que você tá em perigo Se eu pego o mic, tá ligado, né, meu mano, por que você tá rindo? Tem piada comigo? Deixa eu te dizer o que acontece, olha só Tá ligado, mano, então se assemelhe Fala do guinho, seu otário Se aposenta igual eu fiz com ele Tá ligado, mano, eu te pego o mic, tá ligado, tá ligado, meu mano, eu te pego o mic, tá ligado, meu mano, o que você tá fazendo aqui, o otário é o antitobo, tá ligado, no efeito, dominó, você viu o que tem jurado e hoje você passa mal, última vez que teve eu fui parar no nacional Vou fazer na rima bem bolada, agora eu vou fazer na minha rima de improvisação Sendo que eu pego a sua costela Vou perfurando todo o consentimento do seu coração Presta atenção que eu vou chegar Agora eu vou falando pra você que eu sou o pesadelo Porque agora eu posso ser o chupaco Agora eu faço caco e te coloco no selo Eu não sei fazer beat, mano, agora eu vou tentando improvisar Sob o beat mais pesado, ter calado nessa bala Agora fala nessa rima que agora eu vou matar Tá de pisar, homem, cê sabe, isso é o atentado na palma E mano, eu sou gigante, sou boneco, agora eu posso Fazendo um freestyle, agora eu já tô entregue, mano É foda, mas eu vou aprender Eu vou voltar e não vou me arrepender Porque eu tenho que defender Isso daí é hip hop proceder Ele fala que é gigante, tio, só que sinceramente cê não aguenta o barque Você fala que é gigante, desculpa, porque de Gandhi eu prefiro ser Mahat Mano, então fica quieto, você tá ligado fazendo free Ele acha que é foda, só que eu não te denomino MC Ele fala que o Xavier tem mais caminhada Mas cê tá ligado que a rima é elaborada Mas ele não levantou e se não deixou pegada Cusão, não vai valer de nada Mano, você sabe disso, rap é compromisso Rima agora cê sabe, cê é um pedo Ele só rima no boom, pep, cê não sabe trap, cê não é completo Mano, então é isso Pode ir pra... escroto Zoeira Que amiguinhos, cara Essa não foi engraçada Na moral daqui eu não saio Você é otário, cê sabe é cabaço Foi calmo, muito atenta e se perdeu na aldeia do raio Porra, sabe que essa fita, meu mano Sabe que aqui é sem caô Você sabe é sem complô A gente sabe, meu mano, que cê nem é aspirador Mas hoje você vai sentir toda a dor Não tá aguentando o sol envolvendo o terceiro contra o seu amigo É porque a tripla é muito pesada mesmo E você não aguentar com o número de inimigo Isso que assim cê sabe é bem pesado Não adianta você fazer birra Você tá com o seu rabo quente E ó que você nem é um dos uxirra Eu não sou do tinra, meu mano Sabe que agora eu te mostro uma qualidade Você não vem sozinho, você faz um clone Mas você sabe que você não é a sombra de um MC de verdade Porra, sabe que essa fita, mano Sabe que aqui cê não aguenta o argumento Não tô na língua da derva sangrenta Hoje eu te mato, o que cê tá matando estilo veng Eu não sou sombra de MC de verdade Pode crer que essa coisa é séria Porque a sombra, isso é você Pode ter certeza que eu sou a própria matéria Isso, a galera tá ligado que é sim Mas você já não dá, ó meu caro Tá pensando que você é a sombra Se fodeu que eu tô forte igual o Chikamaru Aê, cê vai vendo que rima do mano Cê tá ligado que você se ausenta Que porra é essa, o Willis é o Will Smith Porque no freestyle eu sou a lenda Aê, cê vai vendo que rima do meu mano Cê sabe que cê é cabeça de bagre Na verdade é o Will Smith Pra ganhar de mim, você procura um milagre Cala sua boca rimando contra mim Não, você não é a lenda Cê vai pôr a cabeça dos outros irmãos Você é a lenda Cê é que me entende, meu mano, eu te pato Cê é que me entende, cê cumpre o papel Menos antiga remédio pra piolho Porque eu rimando igual o Coel Aê, cala sua boca que rimando Meu mano, não é a lenda Cê sabe que eu vou matar E sinceramente, meu truta Cê sabe que no beat eu vou te aniquilar Sabe por que rimando, meu mano Você tá ligado que eu chego mandando Agora hoje eu vou te falar É porque na verdade piolho é você Eu só preciso de uma unha pra te matar Unha pra matar Cê tá ligado que eu falo agora na moral Só que não matou, ela entrou debaixo dação E no final das contas teve infecção geral Cê sabe que cê me entende, meu mano E agora matou na sua lata A mesma barra que intera que você despreza Que entra no seu organismo e no final te mata Aê, é infecção geral Cê tá ligado, mano, que eu chego mandando a improvisada Na verdade, infecção geral é infecção da rua Porque eu quero viver na batalha e é muito mais quebrada Otário Cê era vai dentro, mano E manda agora a verdade dói Na verdade, mano, eu venho muito de quebrada Pra matar esses MC que é boy Não, nada a ver Mano, cê sabe rir, mano, eu te bato, te parto Cê falou que a infecção da rua Na verdade é só infecção do seu quarto Cê é que cê me entende Porque na rua cê não pisa, mano Você só é acordado, mas não alcança Sinceramente, eu chego na base de trap E você sabe contra mim que você não tem esperança É infecção do quarto, mano Você tá ligado que eu chego mandando agora rima de aleta Na verdade, infecção do quarto trancado Porque da onde surgem os melhores poetas Otário Cê era vai dentro, mano E manda agora você já perdeu, se fudeu Porque no freestyle você padeceu comigo Não aguentou e já morreu Poeta só se for pra você Sabe, meu mano, que eu tô sussu Poeta na rua, você não conhece Grafita no muro lá do Agabaú Cê é que me entende Cê sabe que agora batendo em você não é nem um fetiche Cê é poeta de quarto, vivi nas alturas Pena que é só sobre lixo Rope! 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 Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita Rope! 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 Ele falou que eu vou mijar, mano, agora perante a rinha Só que meu mijo você pegou e guardou naquela garrafinha Pô, tá ligado, né, meu mano Verso que agora não se arrepende Suquinho de laranja conhecido mais como o Jair Solmendes Pô, tá ligado, né, meu mano Faço a rima que não é lega Ele é o Jair Solmendes Só que escorrega na manteiga Pô, tá ligado que eu vou rimar no agora que é sem malícia Ele escorrega na manteiga e ainda fala Acreliça Pô, tá ligado que agora eu vou fazer o freestyle que é extreme Pô, não sei, meu mano, se você chegar a conhecer o meme Só que agora eu vou matando agora esse infeliz Pinto a unha, meu mano Eu acho que foi com a Sheila do Cris Oh, mate Ei, disse que vai mijar Guaraná, eu não entendi O meu flow é cara de trap Eu faço elas mijar Hennessy Ei, Hennessy Fraco, agora eu mato Passei fraco, meu mano Eu te toco até o teto Soco meu tato Ei, você quer falar da minha unha, meu mano Meu rap é tipo black belt Só que eu vou te batando, meu mano Porque você não paga o meu esmalte Mas eu vou rimar no meu mano Pois você não tem disciplina Eu não sou manja rola Minha rima é foda, meu mano E você não manja da rima que é fraca Babaca não entra do fofo Porque eu tiro a sua carcaça Meu mano, que agora eu vou rimando E você sabe que você não é meu parça Eu esqueci o que eu ia te atacar Você sabe que você incendeia Mas você já se ataca primeiro Só pela cara de ser feio Tá entendendo, mano? Falou do Lil Wayne Quem conhece sabe que você é um loki Você pra mim é apenas um show É o pai Lulito Lollipop Tá entendendo? Isso é uma referência que você tu não tem Você não sabe Porque eu já vou rimando em cacho na base Felipe é verdadeiro hip hop Não, você não é hip hop, mano Só que a jota rima, você flagra Você é Bruce Wayne Nós é Bruce Lee Teoria do ciclo da água Tio, você já tem que entender Porque você é debilóide Seja como água Mas também pense igual Freud Pense grafóide, meu mano Agora já vou rimando Sem vitimismo Felipe já vai logo Fica rico Esse trouxa aqui Vai morrer liso Essa que é feita, mano Já vou rimando Agora você faz improvisado Foi fazer a capa do disco Mongo morreu afogado Só que ele tem que entender, mano Que eu vou te dizer Qual que é meu parceiro Você pode ficar rico, mano Eu morro com honra Nem tudo é dinheiro Você tem que entender Que depois eu sigo sem terra Você pegar seu ouro E enfiar no cu Porque ninguém fica nessa terra Você quer falar de dinheiro Agora, mas eu não vou agora Você se encontrar Diz Porque rimando Agora, você quer falar Que dinheiro você não quis Eu quero dinheiro A consequência Tá entendendo aqui na humildade Porque eu quero dar dinheiro Na mão da minha mãe E conheço a verdade Na felicidade Eu também quero ver a da minha Só que aqui eu vou te explicar A diferença entre o dinheiro injusto E ela sorri vendo eu conquistar Ela vem do eu fazer o meu sonho Só que você é muito fraco Te bato com o punho E nem me oponho Cês não vê esse cara toda semana Vocês veem o eu Isso é o afronto Cê fala que cê não quer dinheiro Porque a batalha não vale No quinhentos contos Só que a batalha não vale No quinhentos contos É tradicionário Porque esse cara eu te mando A ligação já passando E não vai no momento Tá rápido com o punho Sem maldade Agora eu vou te bater E cê fica sem oxigênio Fala pra mim quem eu é O MC que vem toda semana E não quer ter um prêmio Tio, sem maldade Mas não recebe nada pra isso Então para de ser hipócrita Político, vai pro comício Você bate em vários milhões Mas cê tá ligado Que rima abusa Eu uso autotune Na verdade autotune te usa Fazendo free Você é o pior É que cê se garante com autotune Parceiro, se garante É porque o autotune é tipo uma mina Tá ligado, mano? Deixa eu te explicar Eu fecho com ele Porque não sou igual você Que só goza Mas nunca fez a mina gozar Tá louco? Segui então me entende sim Carro Falou de PVA Você é MC ou você é corretor? Ei Só que você é capaz De fazer um freestyle É que não é javare Ele fala sobre minas resistadas Mas só as mole Numa fulpare Mano Então fica na boca Fazendo rima Você é o escroto Já que eu falei de defare Pega sua letra e dá de volta pros outros Ei Quem é javare? Não sei Tá ligado, mano? Porque a rima não é boa Ah, lembrei É o mano que foi Pro nacional gastar pasta já tô E eu não Então me escuta Tá ligado? Então pode pá Para de surfar nos oito Senão não vai chegar lá Ele não gasta a passagem à toa Cê tá ligado? Eu vou não proceder Ele representou esse P E fez a mesma fita que você Mano É que é um estilo É que no freestyle você é o roubado A culpa não é sua Nem minha Se você se sentiu representado Perdeu na primeira fase Então vai se fuder Que que ele tá te pagando Pro cê vir aqui defender Tá ligado? Então me escuta Aqui cê tá o meu mano Porque eu cheguei na semi Cê ficou me criticando Ei Só que cê é cabaço Fazendo um frizz Ô seu cuzão Achei que é foda Só que cê sabe Que aqui cê caô Você chegou na semi final Só que o chão se perdeu E no final das contas Quanto pro apresentador cê pagou? Ei Eu não paguei nada Só dei meu talento Vou nesse momento Tá ligado né parça Que eu sigo Mostra como eu te aposento Falou que eu quero que perdeu É Vai entender Tô injurado Qualificado errado Quem tá certo é você Meio com a blusa do Fluminense Cê tá ligado Vai tomar no cu Na verdade você é flamenguita Você tem o homo flow de urubu Não sei que você não vai saber fazer comigo Só que você vai perder Com certeza mano nessa batalha Sabe que você vai se arrepender Ele foi para o nacional Esse daqui é o Big Mike e seu cuzão Na verdade por você ser meu irmão Tenho uma grande admiração Só que eu te respeito mano Cê sabe que agora você se fudeu É batalhar contra você mano Só que na batalha quem ganha é eu Calma Deixa eu encaixar nesse beat Sem limite Você tá no palpite Só que você sabe que você vai rimar comigo Mas não me irrite Só que eu faço rima boa E acabo com a sua pessoa Em plena dia que não tá chovendo Te batu a antena na terra da garoa Tudo bem Cê falou que eu sou urubu Sabe meu mano que eu sou sensei Nunca estudou as espécies da aves Não sabe que existe o urubu rei Nessa ideia mano Cê sabe que a rima já chega e atiça Sou urubu Qual a minha função Eu limpar daqui Essa carniça Quer completar a rima Sabe meu mano você é animal Cala essa boca quando eu tô rimando Você quer fazer o meu back vocal Cê tá ligado meu mano Que agora eu já vou te batendo agora Inteligente falou que na batalha cê ganha Os últimos resultados disseram algo diferente Cê tá ligado meu mano Essa bagulha então pode pá Cê falou que cê ganha Agora cê vai ter que provar Se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippies Rappies 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 Ele falou de carne E agora eu não sou carrasco Já achei a orelha Que vai abanar o churrasco Cê tá ligado meu mano Que isso que abanar o churrasco Ei 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 Tá ligado não é meu mano Que eu faço um preço Que agora eu não desaba Se abanar com essa orelha É o cheiro para E fim da morangaba O 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 Tá ligado que é ser brincadeira Arca o teu cu pegando fogas ou massa churrasco Cê sabe que é churrasqueira Olha o tamanho dessa orelha Você tá ligado que eu não sou pivete Para esse ata power que eu vou colocar o vinagrete Essa aqui é a nevada É o 15 farofinha da quebrada O vinagrete sua ideia é louca Fui que a carne se moqueou E a linguiça até enfiou na boca Tá ligado que é ser asmelho Sabe parceiro que eu já assemelho Que esse benção é linguiça é o aparelho Tá ligado no verso que eu chego agora Meu mano eu não desabo Ele se chama 15 porque colocou 15 alcatra no meio do rabo O verso não na grata É o filho perdido que pede benção alcatra Mas cê botou enchimento na boca Sabe meu mano que é sem ladainha Então é carne É sem massagem Ele arrancou a carne da sua maminha Porra Sabe meu mano que agora Será de meu oriunda Você é otário Bota a botox Então arranca a carne da buga Tá ligado mano que eu vou limando Super adiado disciplina Zum 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 Fez um furacão Catrina Fez um furacão Tá ligado mano Que eu rimou agora é esse truque Ele fez assim meu mano Virou o Vindaval eterno do FUBUQUE Vamos levar no Projota Sabe quem é que é o membro Esse otário fez chuva de novembro Vai no palhão Sabe quem é que é que é o otário Você sabe que perdeu agora parceiro Então vai se fuder Você é louco Você explica porque você no CRI Na letra também você não manda bem Você fala de droga que não usa De dinheiro que não tem Você acha que você é alguém Mano Eu vou te dizer sem maldade Você é um fracão na moral Na moral Um rap se você não esquece Raiz é periferia racial Fala da minha vida Mas só arrumou migué Tô fazendo grana otário Pensa o que cê quiser Olha só na moral Eu sou clichê Você só tacou Falando de fama e de nacional Mano Ele tá fazendo grana Olha que legal esse rapaz Não esquece meu parceirinho Que isso não é com tanta grana A puta também faz Então não tem que dizer Porque você não é que vai ninguém Você pode falar Bota pra caralho Eu sou de quer do Vendima Não manda dinheiro A puta já faz Eu sei Não pode crer E ela faz grana Trampando E não falando Respeito mais elas Do que você O que eu faço Nessa porra Você nunca vai fazer Você pode respeitar Quem você quiser Que seu nome Sempre vai estar na lama Eu não quero isso daí Fala de mina Em batalhar pra ganhar fama Eu sou do homicídio Sem maldade Sabe por que você não tá na luta Mas pode hoje Não tem nome Mas no nome Não tem falha na cota Eu não falo Eu respondo Então meu mano tenta A culpa não é minha Se eles envolvem E depois não aguenta Tá ligado Cê sabe Que eu vou avante Eu não vi Dá lá o meu saro Mas meu flow é diamante Não é diamante Sem maldade Eu vi que você ramelou Eles erraram De falar Você é mais bosta Que continuou Sem maldade Só que quiser Sabe por que seu inimigo é galvite Você tem que entender Você tem que entender Que quando em volta De terceiro Tipo tem que ter limite Ele errou Eu errei E você também vai errar Próxima vez que pegar O mic me subestimar Tá ligado Não me escuta Olha só Não pegue desculpa Tá falando Na minha vez E depois Você me cobra Conduta Gamer 2011 Meu mano Verso que eu me habilito Logo você Que essa força Que joga LoL Com o menu Dorito Tá ligado Não é meu mano Fazendo freestyle É tipo BZ O meu corre É no rap O seu corre É na esteira Meu corre É na esteira Só que eu não Tô parado Sabe meu mano Que eu vou batendo Agora sem sair Até leijado Falo do LoL Sabe meu mano Que a rima aqui É bacana Só que eu Bato nessa beat Hoje ele vai sair Tristana Tá ligado Não é meu mano Que eu te ganho Agora Netflix Falou que tá parado É época de Pokemon Go Esse daqui Era a Pokédex Pô Tá ligado Não é meu mano Fazendo freestyle É essa que é a essência Vamos pedir uma pista Usa o Big Mike Como ponto de referência Ponto de referência Ponto de referência Sabe meu mano Que você não Manta inteligência Cê só fala de gordo Meu mano Essa daí Que é verdade Cê só fala de gordo Só faz bater Em quem já apanha Dessa sociedade Ponto de referência Mano Agora perante O instrumental A minha história Que tá em um parágrafo Pra você mano É ponto final Tá ligado Nem meu mano Fazendo uma rima Que não é repetida Tá largada Meu mano Que eu te passo Agora nesse ponto De partida Tá no ponto final Cê falou que é um ponto De referência Só que o meu ponto final É o final da história Só acaba com a reticência Cê que me entende Meu mano E agora eu entro Na sua mente Cê só faz sucesso No rap Porque depende Dos seus parênteses Tá ligado Tá ligado Nery meu mano Que agora você arruma E briga No final da história Eu tiro a vovozinha De dentro Da sua barriga Na moral Meu mano No sapatinho Aqui tá a vovozinha Na senta Tá os três porquinhos Ele tira a vovozinha Só que nesse cara Eu causo dor Ele quer sair Do chapéuzinho vermelho Só pra sentar no lenhador Cê tá ligado Que eu te bato Então vai se fuder Foda Cê ganhou essas bocas Sozinho meu clichê Vamos nessa batalha Dá os três porquinhos Ele falou que é zero é par A burrice pior que tá Não fica Zero é par Eu acho que o professor De matemática seu É o tiririca Pô Eu vou rimando Aqui na disciplina Cê ganha hype com treta Eu ganho hype com rima É, pode Pra meu mano Só que Olha só Eu sei Todas as treta Que eu tô envolvido Nunca comecei Olha só Ele tá fugindo Sabe Cê falou no trem Falar de quem Rima no trem Não pode Falar de quem Não tem pai Tudo bem Ele não começou Penalte a levada Só que quando Dois não quer Dois não sai na porrada Cê tá ligado Meu mano Esse que eu proceder Atitude é respeito Cusão Também tem que partir de você Então Espera o momento Acho que você Não entendeu Minha treta Eu resolvo no marco Quem agrediu MC não fui eu Tabe a caro A CIDA A CIDA Eu não sabia O que eu tinha Digo Eu já falei Othário Só que você não aceita Por mim Ei, 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 ei Ei, 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 ei... Eu não pago de papas, eu sou o mando flow, tá ligado pra gestão alcançar, tá ligado, fazer muito fácil, quero ver se você é capaz de concretizar, eu mudo meu flow, e eu faço dessa vez, se é mais um que falou, quer me bater, mas não fez. O verso agora acei nele, a maior punch do Kraut foi falar da briga dele, ae, o cristalino é escroto, qual é a sensação de ganhar seu cuzão, gozando com o pau dos outros. A sensação é muito boa, é, a sensação é boa, porque o mérito sempre foi meu, tá ligado que eu te pego na fita, pegou o mic e você se fudeu, até porque tá ligado só, falou de treta, então me entende, se eu mando ataque igual, e quer resposta diferente. Coitadj! Vamos nessa batalha, família! Gente, mas fica de verdade, vem assim, vem assim, vem assim, ei, 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 oh, oh, faz, faz, faz flow, ei, quero, quero, quero show, ei, quero, quero, quero grana, ei, quero, quero, quero fama, ei, quero calar toda a boca de quem nunca fez nada e isso, só reclama, tá ligado, né, Mike, não mano, Quero, parabéns, você é de verdade, foda-se a grana, foda-se os likes, o que importa é nossa humildade, até porque já falei e repito, pode pá, eu tava desde o começo e nunca vou parar de colar, até manter eu ficar rico, tipo o Silvio Santos, é, até mandar eu deixar todos inimigos em prantos, é, tá ligado meu mano, é, que eu deixo ficar triste, os caras me xingam, até faz isso, mas fazer o que eu faço, nunca fez, oh, yeah, faz o meu flow, Não vou, oh, yeah, não vou pensar, oh, yeah, flow da Itara, oh, yeah, yeah, oh, yeah, quero ver, feita, faça esse flow, pode pá, cansei, aí, Mike, vai lá. Vou ver se eu vou rimar no tio agora que eu me não canto, hein, eu perdi três final, mas o que importa é manter o desempenho, você tá ligado que eu vou rimar no perante a masmorra, vou prometer pra todo mundo na próxima edição eu vou ganhar essa porra, ei, É sério, eu vou ganhar essa porra, você tá ligado, freestyle pesado, agora que não é zorra, você tá ligado meu mano, fazendo freestyle, esse que é o proceder, o que importa é que afinal foi da hora e eu não tenho nada contra você, nem contra ninguém, tá ligado, né meu mano, freestyle, que agora eu não sou lock, uma palmas pra vocês, porque isso daqui é o hip hop. E aí E E E E E E Tchau, tchau.